bom dia a todos pessoal vou mostrar para vocês um soprador com lâminas de roçadeira estou fazendo adaptação com proteção dela ainda mas eu vou mostrar para vocês como ficou peguei uma lâmina velha torci aqui do lado aqui vai entrar o ar vai passar para cá e vai jogar para baixo então você tem que sempre fazer se ela vira para cá você entortar a ponta para trás onde ela vai virar tá vendo aqui vai ser a entrada do ar vai pegar e vai bater para baixo tá bom eu vou mostrar para vocês como ficou tá bom vou ligar ela aqui não sei se vai dar para ver bem mas eu vou fazer um aqui no chão espero que não perdeu bem aí O que é isso? 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 O que é isso?